Pesando 76 quilos, estou com 70 Peraí, peraí, peraí Peraí irmão, peraí Quanto que vai estar pesando? 76 Quanto que tá agora? 70 Eita Jesus Glória Eu estava pesando mais de 100, perdi 6 quilos Eita Jesus Quantos quilos perde? 2,5 Olha lá pra câmera Quanto, quanto? 3,5 Vai checar? Ela quanta? 68 Quanto agora? 61